Olá, muito boa tarde. O meu nome é António Duarte e eu tenho o canal António Duarte de Macoa. Hoje estou aqui em casa e, como o ditado diz, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Ora, muito bem, eu não vou inventar nada, já está tudo inventado, graças a Deus, não sou assim nenhum gênio, mas aquilo que eu hoje vou fazer, já fiz no passado com alguns resultados muito maus, que é cortar o meu próprio cabelo. Então, como nós vivemos numa época em que todos os negócios estão fechados, eu não consigo encontrar nenhum cabeleireiro aberto ou um barbeiro e então tive que eu próprio, como a tropa diz, desarrascar-me. Então, há alguns dias andava à procura de uma máquina para cortar cabelo e só hoje é que eu consegui encontrar-me num dos supermercados aqui na Irlanda. e pronto, vou vos mostrar aquilo que eu tenho que aprender e vamos ver se eu consigo sair-me bem desta experiência. Ora, já cá estou eu, preparado para começar a cortar. Se isto correr mal, faço uma canecada. Portanto, vamos lá ver se eu me saio bem. Agora então temos aqui o material que eu comprei. Temos uma máquina de cortar, os pentes, mas eu gosto muito de usar o meu cabelo curto. aqui, 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 aqui. ou só a tampa? este carro que não está mal, não estou mandando? se estiverem com o cabelo. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para começar hoje está mal. Já cortei do lado e atrás, agora vou tentar pôr o mais curto possível e depois passo outra vez aqui com o pente que eu estava a utilizar anteriormente. Isto não é nenhum guia para cortar o cabelo, é só a necessidade que eu tive porque os mais curto. E... E... Vamos lá. Isto se ficasse assim até não ficava mal, um cortezinho, vamos mudar aqui, para este fentezinho, olha como diz assim aqui, olha como diz assim aqui, olha como diz assim aqui, Olha como diz assim, olha como diz assim, olha como diz assim, Olha como diz assim. Vou cortar um bocadinho, a ver se eu consigo fazer isto bem. Vou cortar um bocadinho, a ver se eu quiser. Vou cortar um bocadinho e vou cortar um bocadinho. Vou cortar um bocadinho. Vou cortar um bocadinho. Vou cortar um bocadinho. Eu vou cortar um bocadinho, tudo engano. E as queixar até. Ora, acho que já poupei algum dinheiro. Então, digam-me se gostaram do corte feito em casa. Eu não sou nenhum barbelho, mas parece que está... parece que saiu bem desta vez. Muito obrigado. Se gostaram deste vídeo, façam um like. Se ainda não são subscritores do canal António Duarte de Macoa, inscrevam-se no canal. E até uma próxima. Com licença.